Tiago Nussati Você que estiver amando, pote a mãozinha pra cima Porque eu estou amando E amar é muito bom Vou te falar, meu bem Essa é mais uma canção Que foi feita pra você Vou te falar, meu bem Do amor que vem do coração Essa é mais uma canção Amar é bom demais Que foi feita pra você Como é que pode a paixão que bagunça a minha vida no meio da sala A loucura da amor tão gostosa Que ninguém jamais esquece Sabe por quê? Sala no quarto, a gente desce A casa estremece Olha a cabeça mexendo Vai me deixando Sala no quarto, a gente desce Desce Olha a cabeça mexendo o seu cor Me deixa louco Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe Melhor assim pro seu papai Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe Mão na cabeça mexendo o seu cor Vai me deixando Sala no quarto, a gente desce Desce A casa estremece Mão na cabeça mexendo o seu cor Vai me deixando Sala no quarto, a gente desce Desce A casa estremece Mão na cabeça Desce Mão na cabeça mexendo o seu cor Vou te falar, meu bem O amor que vem do coração É mais uma canção Foi feita pra você Você É mais uma canção Foi feita pra você Como é que pode A loucura de amor tão gostosa Como é que pode A bacana que bagunça minha vida A loucura de amor tão gostosa Que ninguém jamais esquece Sabe por quê Sala no quarto, a gente desce Desce A casa estremece Mão na cabeça mexendo A loucura de amor Sala no quarto, a gente desce Desce A casa estremece Mão na cabeça mexendo o seu cor Me deixe a louco Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe Menta-se pro seu papai Vem mamãe 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 Legenda Adriana Zanotto